Fala galera, tudo certo? Sexta-feira, dia de muitas novidades no futebol piauiense Após surto de Covid-19, River e Fluminense ganham nova data Pois é, próxima data será dia 12 de fevereiro O jogo entre River e Fluminense, que foi cancelado em virtude de um foco Ao todo, 13 pessoas entre atletas e comissão técnica do River testaram positivamente E com isso, a nova data passará a ser no próximo dia 12 de fevereiro Às 16h no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina Duelo aí, que vai definir quem seguirá como líder da competição Curiçabá dá um susto no seu torcedor, mas consegue virada épica no Lindolfo Monteiro É isso aí galera, Florianess O primeiro tempo em que a equipe criou algumas oportunidades e não soube aproveitar E aí o Flamengo foi lá, o Jonathan cobrando pênalti e o Caio Ampliaram para 2x0, foi o placar do primeiro tempo No segundo tempo, Toninho Peço fez mudanças táticas na sua equipe Logo aos 14 minutos, conseguiu a reação através de um belo chute do Cariolando Diminuindo o marcador Aos 20, Herverson Cobrando penalidade e marca, deixou tudo igual E aos 41, novamente Herverson deu o placar final 3 para o Coriçabá, 2 para a equipe do Flamengo Com esse gol, Coriçabá deixa a zona de rebaixamento Vai a 5 pontos 1 a mais do que o penúltimo colocado, que é o Parnaíba, agora com 4 E por falar em Parnaíba, no próximo dia 12, ele recebe o Flamengo num duelo de desesperado Já a equipe Florianense voltará a campo no próximo dia 13 de fevereiro, às 9 da manhã No estádio Tiberão, em Floriano E após o tropeço de ontem Hoje, a diretoria rubro-negra comunicou a dispensa do treinador Jorge Saran E agora há pouco foi divulgado que Paulo Júnior será o novo comandante do mais querido Piauiense Portanto, Paulo Júnior chega para substituir o demitido Jorge Saran Após a nova derrota da equipe Piauiense É uma pena, porque poucos dias de trabalho Não tinha como ele fazer milagre Um time visivelmente fora de forma Até tem bons jogadores no elenco rubro-negro da capital Mas o pouco tempo para você cobrar resultados imediatos Mas esse é o estigma do nosso futebol Após os jogos de ontem O Fluminense permanece líder com 10 pontos Tendo melhor saldo que River, também 10 pontos Altos, terceiro colocado com 7 4 de julho, meia dúzia Assim está formado